Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja boa Vocês podem estar meio acima do peso, meio roliça Meio uma coxa roçando na outra Suas pernas podem estar parecendo uma bexiga de mortadela Mas o importante é que você está boa, Fubá Mas se você quer emagrecer Você está precisando ficar fitness Esbelta Está precisando perder a barriga para o Natal Está precisando esquecer do seu bucho Está precisando dar fim na sua banha Eu vou testar uma receita hoje de um chá Camuia Prometeu Que diz que emagrece 4kg Em uma semana Vocês acreditam nisso, Fubá? Em um mês você perde 16kg Em 10 meses você perde 160kg Você pode estar parecendo um x-eg Mas se você tomar essa receita Segundo a bonhete Você vai ficar praticamente um pezinho de couve Então vamos testar, né, Fubá? Será, gente do céu? Ai, que medo de morrer Imagine Chega lá no céu São Pedro aconteceu Ai, morri tentando emagrecer São Pedro falando Meu Deus, aonde vamos parar? Então, Fubá Se você está querendo emagrecer também Você está querendo perder peso Você está querendo subir na balança E não escutar um barulho do estralo Então você se inscreva no canal É muito importante que você se inscreva, Fubá Não seja coração peludo, não Quem já está inscrito Aperte o joinha Para o YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo Ele vai deixar mais vídeo No celular de vocês Aperte o sininho também Para o YouTube avisar vocês Que tem vídeo novo E vamos fazer essa receita, Fubá do céu Ver se nós emagrece Bom, primeiro, Fubá Vou pegar aqui Vocês vão precisar De 500ml de água Você vai pôr aqui É água filtrada, Fubá? Não, Boba Você põe uma água no vaso Que daí dá uma caganeira Não sei Ajuda a perder peso mais rápido Mentira Ah, gente Eu estou colocando água na torneira Não tem como colocar água filtrada aqui Porque eu não entendo em filtro E também se eu tivesse Estava seco Porque eu não gosto de ficar enchendo o filtro Eu vou colocar água da torneira mesmo Que se der algum piriri Alguma coisa Eu já processo essa besta Já fico rico Barrigudo e buchudo sim Mas pobre jamais Vou perder meu peso na Maldivas, querido Então 500ml de água Agora, Fubá Você vai colocar aqui Três pedacinhos de gengibre Eu tenho esse gengibre aqui Que vocês mandaram pra mim Então eu vou colocar ele Porque diz que ele ajuda Também a perder o peso Vou pegar aqui Um, dois Como o meu está seco Eu vou pôr quatro Pra dar uma hidratada no gengibre, né? A mãe fala gengiva Então eu vou pôr aqui, ó Quatro pedacinhos de gengibre Cheiro gostoso Eu gosto de gengibre na comida, sabia? Eu acho louco de gostoso Vamos colocar também, Fubá Dois sachezinhos de... Chá de camomila Eu só tenho aqui em casa Esse que é camomila misturado com maracujá É bom que se não emagrecer Acalma o nervo da gente, né? Você olha aí pra baixo Você vê o seu umbigo assim, ó Que às vezes já tá tão gordo Que o umbigo tá acertando pra fora Então não tem, Fubá Tem que ser esse Não tem outro Mas é chá de camomila Se você tiver a camomila no saquinho na sua casa É duas colheres bem cheias, viu? Ó, colocar dois sachezinhos aqui Tirar Vamos rasgar o saquinho E pôr um E pegar o outro aqui Vamos rasgar também E vamos pôr o outro Olha lá, ó Tá colocado já Vamos precisar também, Fubá De um dente de aio Falei assim Ai, meu Deus do céu Chá com aio Eu não tô com gripe, querida Se eu tivesse engripado Eu ia curar minha gripe com leite de égua A tia falou que diz que leite de égua É ótimo pra curar gripe Tosse Costipado Garganta arranhando Sabe aquelas pessoas que tá com pigarro? Diz que, ó O leite de égua É um santo remédio Vocês já viram algum cavalinho doente? Vocês nunca viram por causa disso Mas tem que colocar o aio aqui Então vamos descascar ele Ai, é tão duro descascar, né? Algum agricultor inventa um aio sem casca Faz aí uma genética Ó Vamos cortar no meio Desse jeito Como se você fosse espantar rampiro na sua casa Ai, que cheiro de aio mesmo que tá, Fubá E vamos pôr aqui também Produção, você tem certeza que isso aqui não é... Feitiçaria? Vamos pegar um limão, Fubá Pode ser qualquer limão que tá na sua casa aí Cortar aqui o limão no meio Que agora tem um segredo Nós vamos pegar cravos da Índia Sabe esses que vêm no beijinho Que a gente pega o beijinho pra comer Joga o cravo escondido embaixo da mesa Aliás, por que a turma coloca o cravo no beijinho Se ninguém come, né? Todo mundo joga Deve ter uma história, um porquê Nós vamos espetar os cravos no limão aqui, ó Fubá Desse jeito Vários Põe vários aqui Dizem que cravo assim é bom pra dor de dente, né? Quando você tá com dor de dente, você mastiga um cravo Dizem que para de doer Contaram pra mim, dizem que Não sei se é verdade Gente, mas isso aqui não é aquele negócio Aquela receita da internet, do Facebook, do Instagram Que a turma faz pra espantar pernilongo? Não é isso? Não é assim que faz? E deixa na guarda da cama, perto de uma vela? Não é isso? Produção, vocês têm certeza que isso aqui não é simpatia? Alguma bruxaria? Eu não posso enganar meu telespectador, pelo amor de Deus Aonde vocês arrumaram isso? Se eu não emagrecer, eu quero enfiar esse limão na guela dos seis Cambada de mundice Olha, Fubá Fiz esse aqui no primeiro limão Vou pôr aqui na água também E vamos fazer no segundo limão Segundo limão não, na outra metade do limão, né? Um limão só E vai espetando os cravos aqui Senhor Jesus, eu tô com medo Ai, eu tô achando que de hoje eu não passo E vai espetando os cravos Nossa, mas tem até, parece que Gaida ruda aqui pro meio Espera aí Espete, Fubá, espete Se você não tiver cravo na sua casa Passa na frente de algum aniversário de criança Já pega os cravos Nossa, vai tá com cheiro de... Como que fala? Aquele de matar mosquito? Mata só os insetos Que tem lá no comercial Apenas os insetos Como que é? Mortem? Como que chama? Gente Cheiro e vocês veem um negócio desse Ai, senhor Que medo Agora, Fubá Nós vamos colocar aqui na água também Nós vamos levar lá no fogo E vamos esperar ferver A hora que começar a levantar a fervura Você espera cinco minutos fervendo Tampa a panela E espera dar uma esfriada Que se você beber quente Vai descer queimando na sua tripa Você vai sair correndo E gritando que nem uma caipora No meio da sua casa Então não pode, né? Então, vamos levar lá pra ferver Então deixa eu ligar o fogo aqui Não repara na cor do fogão Que ainda não deu o tempo de limpar Que aqui em casa, querido Eu moro sozinho Eu sou faxineira Eu sou copeira Eu sou cozinheira Eu sou youtuber Eu sou editor Eu sou blogger Faço feitiço E ainda dou conta de fazer fofoca Nas horas vagas Então eu vou colocar aqui, ó Deixar ferver Parece dois olhos Ai, senhor Será que vai ficar bom isso? Olha lá, ó E já tá borbulhando mais Que a hidromassagem do satanás Ai, gente do céu Bom, vamos deixar borbulhar aqui Por cinco minutos E eu já volto pra experimentar Espere aí Pronto, já tá fervido Já tá morninho Deixei esfriar um pouco lá Agora nós vamos com o afuba Pegar o quadrozinho meu aqui Ai, senhor A mulher disse que é pra tomar isso daqui Antes de dormir Todos os dias antes de dormir Mas, gente Se eu tomar 500ml de negócio Antes de dormir todo dia Vai me dar uma mijação Eu vou emagrecer Mas eu vou emagrecer Me urinando na roupa Isso se eu não sonhar Que tô fazendo xixi A hora que eu perceber Eu passei café na cama Como que eu bebo um negócio Inteirinho desse aqui Antes de dormir Eu não tenho condição Normalmente eu já acordo de noite Dá uma raiva de acordar de noite Pra fazer xixi Não dá uma raiva Eu faço xixi Desóio fechado, fubá Pro corpo não perceber Que eu tô acordado Eu tenho um ódio Quando eu tenho que acordar Pra ir fazer xixi Colocar aqui o resto Senhor glorioso A coiseira aqui dentro Fubá do céu, ó lá Gente, que medo Se fizer eu abortar minha criança Mentira, eu não tenho criança Não posso engravidar Que eu tenho o útero virado Mas A mulher diz que é um chá gostoso Diz que é um chá saboroso Por isso que não precisa nem adoçar E vai emagrecer mesmo, fubá Então eu vou beber um copo aqui Junto com vocês Porque aqui a gente Mostra cobre e mata o pau Ó, coloquei o chá aqui Um copo Isso aqui tá parecendo exame de urina Pelo amor de Deus Mas diz que emagrece Deixa eu ver o cheiro Ai senhor Eu tô com medo Eu vou morrer Mas vou beber junto com vocês, fubá Seja o que Deus quiser Fé no pai Que os quilos saem A gente tem que pensar Naquele corpo da gente Dentro do biquíni Não o biquíni dentro do corpo Ai senhor Eu não queria Vamos parar agora esse vídeo Tá dando até batedeira no meu coração Bom Vamos beber, fubá Vamos beber Vai ser agora Pera aí Nossa Até que é docinho, bomba Ai Fubá Eu vou beber Calma aí Um sabor de aio Ai, um sabor de aio Senhor glorioso Pera aí É saboroso, fubá É saboroso Você vai adorar Pera aí Beba, minha amiga Você vai Nossa É o sabor de baunilha O sabor dos deuses Ai, fubá Ai, fubá Espera aí Eu vou beber Calma É um chá delicioso Eu senti a magreza descer pelo meu goto Aqui, ó Ai Pense num chá saboroso Emagrece mesmo Nossa Bom gol Ai Tá bom já Eu não quero emagrecer 4 quilos essa semana Só 2 tá bom Gente Eu vou ser bem sincero pra vocês O golpe tá aí Cai quem quer Ai, parece que tá querendo voltar É algum quilo que tá querendo voltar, né Gente Esse é o vídeo de hoje, então Eu acho que eu não quero emagrecer muito Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Que vocês tenham se divertido Eu não sei se emagrece, fubá Eu não recomendo esse chá assim Que vai misturando tudo Deus o livre Já não sabe o piriri que vira a barriga da gente Às vezes você sai daqui Numa disparada, numa cursação Que você nem imagina Então eu já não sei, fubá Mas aqui embaixo tem playlist Tá forrado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada como quem não quer nada Ai, que sabor O sabor do chá Traga mais gente pro canal Fala pra sua vizinha Você tá meio assim Acima do peso, né Vai lá pra você ver o chá dele Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês Assistir, assistam os dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre, fubá Não importa quanto você estiver pesando O importante é nós estar felizes Nossa, que suador que tá dando em mim Tchau, fubá Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau